Como na modalidade de tiro do pentáculo aeronáutico, o silêncio é fundamental para a realização da prova de basquete. É indicado que se desligue o celular e não fale alto no local, para que os atletas se concentrem. Agora eu estou saindo da prova de basquete, uma prova onde, apesar de parecer simples, a concentração é um ponto fundamental para a realização da prova. E o atleta que tiver menos erros vai vencer a prova. É difícil se concentrar quando você está em uma situação exagerada, então é divertido, é divertido. A concentração na prova de basquete é bem importante, especialmente nos tiros livres, porque você tem que se concentrar no aro e você mesmo para poder fazer o lançamento bem. E tratar de fazer os 20 lançamentos para fazer o aro, para aumentar os pontos, que é o ponto geral que nos importa. É essencial. É uma modalidade em que, se você pensar muito em técnica, a técnica te ingerça e a bola não vai lá onde você quer. Tem que esquecer de tudo, cabeça limpa e deixar o corpo fazer o que foi do treino, o que a gente treinou. É algo que é fundamental, eu creio que é um 30, 40% do rendimento que pode ter um atleta, a concentração é de estar, de ter a cabeça bem, tranquila e estar tranquilo com uno mesmo. Apenas no final, a plateia pode fazer barulho para o seu atleta. Aplausos A CIDADE NO BRASIL